Olá, sejam bem-vindos à página Cássia Suzana e hoje eu quero começar as primeiras imagens, os primeiros vídeos sobre as previsões de 2023. Tenho certeza que você está ansiosíssimo pelos regentes, pelos signos, pelo que a numerologia nos diz para 2023. Gente, mas antes, muito obrigada por seguir aqui a Cássia Suzana aqui no YouTube, já se inscreveu no canal, deixa a sua inscrição, se inscreve, aperta no sininho, deixa o seu like, compartilha essas novidades sobre 2023 com quem você ama e muito obrigada por toda a luz, todo o apoio, todo o carinho que você está dando aqui para Cássia Suzana, a gente está crescendo graças a você. E não esquecendo, aqui na tela vai aparecer o número de contato para você efetuar sua consulta de tarot terapêutico ou a sua terapia quântica vibracional. Entra em contato, fala com a Cássia Suzana que vou ter um prazer enorme de atender você. E vamos lá. 2023, né gente? Estamos com muitas expectativas, com muita esperança sobre o que trará 2023. 2023. E claro, sempre, sempre, a cada vídeo eu faço uma pesquisa e uma leitura prévia de cada situação, de cada regência e o que cada uma delas vai influenciar na vida do planeta, não só na minha, não só na sua, mas de todos nós. Eu fiquei tão feliz, tão feliz de perceber que teremos um ano mais calmo, por assim dizer, com as regências. Inclusive, eu peguei também o signo chinês, que traz um momento mais acolhedor, mais calmo. Então, eu fico muito esperançosa sobre esses momentos novos que 2023 vão trazer. E olha só, vamos iniciar já pelo Orixá Regente de 2023 através da Umbanda. Estudando, tá? Sobre como a Umbanda efetua a sua análise, ela sempre efetua através dos astros também. Então, vamos lá. Astro também, que traz esse sinal de quem será o Regente de 2023, é a Lua. Quem rege a Lua? Mãe e Emanjá. Então, na Umbanda, o Regente de 2023 será a Mãe e Emanjá, a Mãe das Águas, Janaína, a Mãe da Cabeça, a Mãe do Pensamento. Ai, eu fiquei tão feliz, gente, vocês não fazem ideia. E deixa aí nos comentários se eu estiver equivocada, tá? Fiquem à vontade, isso é um prazer. A última regência da Lua foi em 2012. Então, 2023, vem a Lua, vem Mãe e Emanjá novamente. Mãe e Emanjá, você sabe, né? Emocional, materna, né? A mãe de todas nós, a abundância, a limpeza, tirando muita coisa ruim dos nossos caminhos e trazendo novos fluxos. Então, Mãe e Emanjá vem nesse momento tão importante pra todos nós, não é mesmo? Então, eu indico pra você passar o final do ano, a virada do 31 pra 1º de janeiro, junto ao mar, levando sua flor branca, levando seus desejos, seu pedido pra um 2023 fabuloso pra todos nós. E aí, claro, vamos falar sobre o planeta regente de 2023. A Lua. A Lua, com certeza, será um ano muito emocional, tá? Muito sentimental. E você sabe, né? A Lua são as fases, são as mudanças, são os ciclos, né? Assim como a Lua rege as marés, regem as colheitas, também rege, tá? Meus amores, os cuidados com a nossa emoção, com os nossos sentimentos, com o nosso psicológico, tá? Rege também a fertilidade, a procriação. 2023 será um ano muito fértil, então teremos muitas pessoas engravidando de surpresa. E muitos que estão planejando, né? Engravidar, formar família, também serão abençoadas, tá? Será um ano em que devemos dar atenção. Atenção ao plano emocional nosso e daqueles que estão próximos de nós. Também, muito cuidado com a saúde e manter-se firme em momentos duvidosos, né? A Lua, Lua minguante, Lua crescente, Lua cheia, Lua nova, assim vai ser a vida, tá bom, meu bem? Então, não vamos pensar que será totalmente pacífico. Não, mas o importante saber que será um ano dinâmico, muito rápido. Se você achou que 2022 passou rápido, espia só como será 2023. Muito depressa, muito ligeiro. E a Lua traz essa energia feminina, tá? Da maternidade, da vitalidade. Então, não espere que a Lua seja submissa. Ela tem vitalidade, ela é espontânea, ela modifica. Então, será um ano de muita criatividade. Quem será beneficiado nesse ano de 2023? Aquelas pessoas que são regidas pela Lua. Lua no signo solar, então, cancerianos. Vocês serão beneficiados com as energias da Lua. Você que tem a Lua e o ascendente no teu mapa astral, tá? Em câncer, tá? Vocês também serão beneficiados. Então, fiquem espertos, aproveitem esses momentos. A Lua vai ter, né? Fases de crescência, de crescimento, de prosperidade. Vai ter a fase espiritual. Então, será um ano em que estaremos muito conectados a essa sensibilidade astral. Será um ano de renovação e de términos definitivos, assim como é a vida, assim como será a Lua. Mas vai passar rápido. Não é um ano, tá? Não é um ano da gente entrar em estresse. Não é um ano da gente se apavorar. Não, 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 não. No geral, um ano emocional. Um ano emotivo. É um ano que a gente tem que ter sabedoria e se reconhecer. É a oportunidade, nesse ano de você efetuar as suas terapias, de você aprofundar no seu autoconhecimento. Nos estudos, em trabalhos de artesanato, criatividade, trabalho que vai necessitar do seu conhecimento cultural, intelectual, no turismo, inclusive. Então, será um ano muito crescente, muito motivador, exponencial, tá? Signo chinês. Signo anterior, né? Esse ano de 2022, é o tigre da água. Tigre da água, como você mesmo viu, um ano de muita agilidade, de muita tensão, de muita briga, de muita guerra. O ano de 2023, tá? Será o coelho da água, que vai iniciar no dia 22 de janeiro de 2023 e encerra no dia 9 de fevereiro de 2024. O ano do coelho, ele é muito bem-vindo nesse ano de 2023, pra quem está muito cansado desse estresse todo, não é mesmo? Quem tá muito cansado de muita tensão, de muita ansiedade, ele afasta a agitação, as demandas e o cansaço. E o excesso de dinamismo, essa coisa muito rápida, que a gente não consegue pregar o olho, prestar atenção, que já passou, que já se estressou. Ele tem, ele traz muitas reviravoltas, ele também trará espaço pra uma vida mais tranquila e regular. Ele traz um clima de muita amizade, de muita amorosidade, laços fortalecidos, de muito carinho. E os reencontros serão, com certeza, alegres e vão encantar cada coração. Fica prestando muita atenção nisso, viu? Será um ano que vai apetecer muito carinho, muito retorno e laços. Muito bom isso, não é mesmo? Na numerologia, dois, zero, dois, três, a soma é sete. Então, simboliza a perfeição e o acolhimento das coisas boas e vindouras. O número sete, a vibração de 2023, também é a carta do carro. Então, o carro é progresso, sucesso, andamentos, seguir adiante. Então, tudo o que você efetuar olhando para frente, será extremamente positivo. Então, teremos um ano real de transformação sem momentos de estresse, tá? Bem tranquilo, bem de boa, muito diálogo, porque manhã manjar é o diálogo, é a parcimônia, é a calma. Também, as pessoas vão dizer, mas manjar é o mar, é a água, também fica revolto. Claro que ele fica revolto. Mas a tendência, depois que passam os ventos, ele acalmar novamente. E precisamos efetuar a limpeza das coisas que ela colocou para fora, que ela se revoltou. Por isso que o diálogo é importante, para que haja respeito. E a manjar é o arquétipo feminino dela, é essa amorosidade, esse respeito, esse acolher. O envolver-nos com o líquido da vida, né? E não estarmos sempre jogando no clima de tensão. Eu gosto muito dessa linha de pensamento. E uma coisa muito importante aqui, ah, ó, qual é o anjo que será o anjo regente de 2023? Anjo Raniel, a glória de Deus, rege os ciclos da vida, a intuição, as paixões pelas transformações divinas, a vida, o amor, o sentir-se bem, a espiritualidade. Ele nos auxilia a nos reconectar com o nosso inconsciente, os ciclos da natureza, a natureza, os animais, voltar à essência da terra e o acessar de forma plena os nossos propósitos. Que Raniel venha até nós abençoar com a glória de Deus. Coisa linda, gente! E para terminar, quais os cristais que trarão energias boas para 2023? A pérola, a água marinha, a ametista e a pedra da lua. Todos em referência ao astro que rege esse ano de 2023. Incensos ou aromas? O jasmin, a rosa branca, a pedra, o incenso lua, tá? Quem gosta de incensos tem uma fragrância que se chama lua. Incensos ou aroma de arruda e camomila serão super bem-vindos para energizar, limpar, fazer aquele banho ou lavar a sua casa, deixar o seu ambiente preparado para 2023. As cores para a entrada do ano você pode escolher azul, bem clarinho e branco, tá bom? Então, meus amores, aqui eu deixo só essa primeira parte, tá bom? Porque eu vou trazer mais coisas para você falando sobre as previsões de 2023 dos signos, tá? Se preparem que eu já vou trazer para vocês. Ah, e muito importante, gente, você sabia que nós vamos encerrar o dia 31 do 12 com a lua crescente em touro? Estaremos sobre uma influência ótima para você efetuar rituais de prosperidade e crescimento. E touro é aquele signo que ama abundância, qualidade de vida, crescimento no lar, no trabalho, sabe? E gozar de uma vida confortável, de alimento abundante no lar. Façam rituais de abundância, mentalizações, rituais de abundância na lua crescente dia 31 de dezembro. Tá ok, meus amores? Aguardem os novos vídeos, vou trazer muitas novidades para vocês, vou detalhar ainda mais coisas. E quero trazer ainda, além dos signos, uma previsão geral, tá? Muito importante para 2023 no Brasil, tá ok? Um beijo no coração de vocês. E vamos para um 2023 cheio de paz, luz, crescimento para você, para esse planeta maravilhoso. Até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho